Fala, galera! Eu sou o Luiz Felipe Ramos e esse daqui é mais um Análise High Speed. No vídeo de hoje, irei comentar sobre a insana prova, ou melhor, as insanas provas da Copa Truck que ocorreram nesse último domingo, dia 8 de novembro, em Curitiba. Então, já sabe, se inscreve aqui no canal, curta, compartilhe, comente e ative o sininho para receber nossas notificações. Além de, claro, nos seguir nas redes sociais, Facebook e Instagram, Portal High Speed TV. Nesse último domingo, dia 8 de novembro, Curitiba vivenciou um momento histórico. O tradicional autódromo de Pinhais recebeu pela primeira vez em toda sua história as duas principais categorias do nosso automobilismo, a Stock Car e a Copa Truck. Depois da realização da Stock, na parte da manhã, a Truck se deu durante a tarde em duas corridas completamente insanas. Na corrida 1, Paulo Salustiano e Wellington Cirino brigaram logo na largada, travando duelos sensacionais. Destaque para a boa largada de Danilo Girani, que cresceu muito rápido. Mas também na largada, Djalma Piveta bateu em Daniel Keleman, forçando assim a primeira amarela do dia. Na relargada, Cirino consolidou-se como líder da prova, enquanto Felipe Jaffone se viu em considerável a desvantagem. A alegria de Cirino, porém, durou pouco, já que o piloto acabou sendo punido por excesso de velocidade, vindo a tomar uma punição. O Cirino, vale lembrar, também sofreu outro dive-thru pelo mesmo motivo. Enquanto isso, Beto Monteiro abria boa vantagem na liderança da corrida. Com folga, segurou André Marques, chegando a abrir dois segundos de vantagem sobre o piloto do 77. E ao final, Beto Monteiro sagrou-se ganhador com André Marques em segundo e Paulo Salustiano em terceiro. Valdeno Brito, que esteve apagado na prova 1, pintou como favorito a vitória na prova 2, uma vez que largou em segundo atrás apenas de Salustiano. Porém, logo após a largada, perdeu muito ritmo e acabou ultrapassado por Felipe Jaffone e Leandro Totti. Também na primeira volta, Beto Monteiro se enroscou, acabando assim por se envolver em um pequeno acidente. Desse modo, acabou caindo para as últimas colocações. Entretanto, logo após se recuperou de uma maneira sensacional. Na parte da frente, Leandro Totti ameaçou Paulo Salustiano durante praticamente toda a prova. Porém, tomou punição por excesso de velocidade. Assim, o grande duelo da corrida ficou por conta de Danilo Girani contra Paulo Salustiano. Como dito há pouco, o Beto Monteiro se recuperou surpreendentemente. Tão surpreendente que não demorou muito até figurar entre os quatro primeiros colocados. Atrapassou André Marques apenas dois minutos do fim. Assim, Paulo Salustiano sagrou-se ganhador, tendo Danilo Girani em segundo e Beto Monteiro num bravíssimo terceiro lugar. Por ter sido a última prova da temporada, foi ela quem decidiu os postulantes ao título. Apesar de não ter feito boa prova, Valdeno Brito classificou-se para a superfinal, já que foi o campeão da Copa Sul. Lembrando, classificaram-se junto com ele o Felipe Jaffone, Beto Monteiro, Danilo Girani, Wellington Sirino, André Marques e Jô Augusto. Todos eles estão classificados para a superfinal, que será a próxima prova da temporada 2020 da Copa Truck e deverá ocorrer no próximo dia 13 de dezembro em Interlagos. E aí, galera! Gostaram do vídeo? Então já sabem, se inscrevam aqui no canal, curtam, compartilhem, comentem e ativem o sininho para receber nossas notificações. E claro, nos sigam aí nas redes sociais, Facebook e Instagram, Portal Raispi TV. Tchau e até a próxima!